Oi, gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, disse à Polícia Federal em depoimento que fraudou os cartões de vacinação do ex-presidente e da filha de 12 anos em 2022 a pedido dele. Cid ainda afirmou que entregou os documentos falsos em mãos ao ex-presidente. Bolsonaro, o ex-ajudante, e mais 15 pessoas foram indiciadas pela PF nesta segunda-feira por fraude nas carteiras de vacinação. Segundo a instituição, os dados forjados foram inseridos diretamente no sistema do Ministério da Saúde para serem impressos pelo ConectSUS. Segundo a coluna Radar de Veja, a Polícia Federal diz que a falsificação dos cartões pode ter ligação com a tentativa de golpe de Estado. O relatório da PF afirma que a ideia era ter os documentos legais para a entrada ou permanência no exterior e aguardar o desfecho dos atos de 8 de janeiro. O advogado de Bolsonaro e ex-chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Weingarten, afirmou que o iniciamento é absurdo e se trata de uma tentativa de esvaziar o enorme capital político do ex-capitão. Weingarten também cobrou aliados a se manifestarem a favor do ex-presidente. Em entrevista ao Ponto de Vista de Veja, o relator da PEC do BC, senador Plínio Valério, do PSDB, afirmou que a proposta pretende dar autonomia orçamentária para a modernização do Banco Central e que não vai tirar poder do governo. O parlamentar explicou que o Conselho Monetário Nacional seguirá nos moldes atuais com a gestão federal ainda traçando a política monetária, o BC executando e o Senado fiscalizando. Segundo o relator, o governo ainda não se manifestou sobre o tema, mas o presidente do BC, Roberto Campos Neto, que é a favor da PEC, quer marcar uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do tema antes de ir à votação. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho